O contribuinte poderá optar, na sua declaração, pelo desconto simplificado. Esse desconto simplificado é 20% do rendimento, limitado a R$ 14.542,60. Se ele tiver deduções superiores a esse limite, o somatório de despesas médicas, de educação, é importante que ele faça esta opção pelas deduções todas, ou seja, chamada declaração completa. Se ele tiver comprovantes menor que 20% do imposto, ele faz esse benefício sem precisar comprovar os pagamentos.